A voz, a beleza, a simplicidade e a grandeza da voz de Dani Vogel Boa noite, não podia saltar aqui na Zona Leste, lugar tão maravilhoso Legal Em meus sonhos Tudo que eu sei E não posso mais te beijar Na vida a gente aprende A dar valor pra quem sabe amar Você É bom demais pra ser realidade E eu Já sonhava em te fazer minha verdade Vem meus sonhos Todo teu segredo vem meu cor Todo meu desejo vem meu bom te entregar Oh, 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 oh É o que me faz sorrir quando o bem vem chorar Em meus sonhos Todo o teu segredo, baby, eu vou revelar Em meus sonhos Todo o meu desejo, baby, eu vou te entregar Em meus sonhos, a matura, a realidade Nossa união pra toda a eternidade Não há no mundo outro alguém Alguém que mate essa minha sede De amor, de amar, de estar pronto a se entregar Só você é capaz de transformar tudo em mim De mostrar que esse amor nunca terá fim Em meus sonhos Em meus sonhos Todo o teu segredo, baby, eu vou revelar Em meus sonhos Todo o meu desejo, baby, eu vou te entregar Dani Vogel Todo o teu segredo, baby, eu vou revelar Pode aplaudir o talento e a voz de Dani Vogel Pode aplaudir, obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau